E a sua melhor opção de compra de moto Yamaha zero em quilômetro você encontra aqui na Moto 9, não é Andréia? Isso mesmo, quem compara compra aqui. É isso aí, vamos começar agora com o super lançamento da Yamaha. Fazer 2010, injeção eletrônica, mensais a partir de 318 reais. Outra moto, Andréia? YBR 125K, mais econômica, novo design, mensais a partir de 169 reais. Opa, tá imperdível, mais uma. XTZ 125X, mensais a partir de 187 reais. E agora vamos falar de motos com preços imperdíveis. Isso mesmo, na Lander 250, freio a disco nas duas rodas, injeção eletrônica e também na versão X, com design mais esportivo. E tem mais opções de compra. Isso, pra você que procura sua compra programada, consórcio nacional Yamaha, com mensais a partir de 90 reais. É isso aí, a Moto 9 fica aqui na Charles Schneider, número 2039, qual o telefone? 36318188. É isso aí, você não pode perder, Moto 9 Yamaha, você tá esperando o quê? Vem pra cá.